Fala galera, eu sou Leoma Galhães, administradora do portal Webtech e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como remover as marcações de fotos no Instagram. As vezes a pessoa, algum amigo da gente, o contato, enfim, marca a gente em uma foto que a gente não tá muito legal e a gente quer remover. Deixa eu só botar o celular aqui, você vai abrir seu Instagram e vai vir na aba de marcação de fotos, que é essa terceira aqui, e aqui vai tá todas as fotos que as pessoas te marcam. Deixa eu aparecer aí, eu vou escolher essa daqui e como vocês podem ver eu tô marcada aqui ó, meu nickzinho. O que é que você vai fazer? Você vai pressionar esses três botões aqui em cima, vai vir em opções da publicação e vai vir na segunda opção, remover marcação. Ele vai perguntar se você tem certeza, você sim, tenho certeza. E pronto, eu fui removida da marcação da foto, vou atualizar aqui pra vocês verem meu nome que tava aqui no cantinho né, sumiu. A dica de hoje era essa, muito simples, muito rápido, se eu te ajudei de alguma forma, você já sabe o que você tem que fazer. Você se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, curte a nossa página do Facebook, tem vídeo aula todos os dias às 10 da manhã. É isso aí, valeu e até a próxima. Fala galerinha, eu sou a Liana Magalhães, administradora do Portal Webtech, tô aqui pra convidar você pra curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal, que vai ter vídeo todos os dias e você não perde nada. É isso aí, valeu e até a próxima.